Liga só o que voltou no novo evento do Free Fire que chegou dentro Essa máscara da caveira, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo há muito tempo atrás Foi ano passado, não, foi ano retrasado eu fiz um vídeo sobre essa máscara preta da caveira, mano Por quê? É só iniciante que tem ela Quase ninguém entende o jogo, eu acho que era 10% Só quem criava conta e ela veio, mano, piquei na hora Olha aí, uma coisa rara voltando pro jogo, mano Se eu fosse vocês eu aproveitava, porque a primeira vez que vem pra comprar ela, aqui nesse servidor, é sério É, eu já peguei, né, vai saber, né Do nada some no jogo, nunca mais volta Tá indo até que começar a usar Bom, começando mais um vídeo aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Só lembrando que era pra eu trazer um vídeo ontem, cedo, né Só que o que acontece, o evento que chegou, que ia chegar lá pras 4 horas Eu pensei que ia entrar meia noite, então eu resolvi não esperar, mas eu ia fazer, acabei dormindo Mas calma, relaxa, é bom que já tem outras coisas pra eu falar aqui com vocês, como passe de elite Nossa, relaxa Dos emojis, nossa, eu tô fazendo muita coisa aqui hoje e aqui de começo, hein Não esquece, deixa o like aí, blá blá blá, aquelas coisas Aí uma coisa, meu Instagram tá passando aí na tela, é o seguinte Há um dia eu publiquei uma coisa lá, que era pra eu falar aqui no canal, mas eu acabava esquecendo Eu nem lembrei, porque eu mal entro no Instagram, então eu acabei esquecendo Se liga, eu fiz uma postagem lá, postando postagem, como eu sempre falo Então eu acabei falando lá que eu vou tá mandando um presente pra galera, tá bom Então vai lá no meu Instagram, que eu vou tá deixando passar aqui na tela Se você for agora, volta, tá bom Então, ou vai lá no final que eu aviso Então, não esquece, também me segue lá E agora, bora pro vídeo Como que hoje eu tô com muitas coisas aqui pra falar aqui com vocês Não muitas, né Mas o que der aqui, o tempo certo, eu falo Então, primeiro que eu falar do evento que chegou ontem, né Era pra eu ter feito o vídeo, mas fazer o que Seguinte, chegou vários prêmios dentro do jogo, como tá deixando passar aí na tela Como vocês podem ver Eu não vou ficar falando um por um, não Mas, o que eu vejo todo mundo reclamando Nossa, só vem skin feminina Mas é claro, se é dia da mulher, vai vir skin de homem É o que eu vi muita gente reclamando Cadê as skins masculinas, o que que tá acontecendo Mas, eu quase nunca vejo nenhum evento que vem skin feminina Eu acho que é uma das primeiras vezes que dá, assim, muita skin feminina Porque, realmente, tem como escolher e tá dando muita coisa Fora as mochilas, né, mas é unisex, as mochilas, então não conta Mas os conjuntos, realmente, é só feminino Não tem nada masculino Ah, mas relaxa, mano A galera ainda sempre dá algumas coisas, assim, masculino Então, pra quem reclamou, é só feminino Mas relaxa, mano, que tá de boa Até que dá pra coletar É da hora jogar com skin feminino Eu acho até que legal Mas, enfim, o que que tá acontecendo? Como é que coleta, mano? Porque tem gente que manda lá no Instagram Que milagre, você não explicou lá O que que tá acontecendo Mas, é, a galera tá entrando lá Pensando que dá pra coletar os Os conjuntos, mas ainda não Começa dia 7 Então, dia 7, você entrando no jogo Lembra das personalizadas que tu Entrava lá no jogo e coletava Mesmo jeito Não muda nada Então, lá pra esse dia Tu vai tá ganhando os conjuntos Coletando lá Tu vai tá escolhendo só um Pois é, só um Tem como escolher mais do que isso Mas, fora aí Cês viram lá os prêmios, né Que tem como pegar, né As mochilas Tem vários prêmios Nossa, skin de pet Tá muito bom, mano Tá muito perfeito Então, não perde esse evento, tá bom? Porque tem uma coisa que Tá ótima Sério E chegou do nada, mano Tipo assim Chegou do nada esse evento Eu acho que quase Ninguém sabia que ia chegar Tanta coisa assim Eu sabia dos conjuntos Pra falar a verdade Mas eu não sabia que ia vir Tanta coisa assim De skin de pet Mochila, essas coisas Mas, enfim Fique esperto, tá bom? Dia 7 Tu vai entrar lá no jogo Vai estar coletando Seu conjunto, tá bom? Escolhe bem lá Sei que muita gente Não joga de skin feminina Coloca aqui nos comentários Se você joga, tá bom? Eu sempre dou coração Pra todo mundo E também dou beijo, né? E agora É, bora pra próxima coisa Galera, chegou um novo evento Aqui hoje Ele funciona basicamente Igual o evento da cobra Você vai estar girando lá Só que Infelizmente É gastando diamantes Não é nada de graça Mas, enfim Ele chegou E é igual Do evento da cobra E o que eu quero falar É do emote, mano Mas, enfim Lá sobre o evento dele lá Você vai ter que estar girando Pegando as caixas Se tu ganhar bastante prêmio Vai ter como trocar Pra estar girando Do mesmo jeito Até como funciona Da cobra Mas, enfim O que acontece? Que um emote da cobra, mano Que Quando eu peguei Eu não acreditei É sério Eu lá pegando a skin A nova skin, né? Até que eu achei legal Que tem como mudar de cor A primeira skin lendária, né? Que o jogo fala Que é lendária Que tem como mudar de cor E eu pegando lá Aí eu ganho o emote Eu nem equipar ele Aí eu equipo ele Aí eu tô lá no squad E eu faço ele Todo mundo faz, mano Por isso que eu chamo ele Do emote do Shikamaru Porque É tipo a sombra do Shikamaru Todo mundo faz Os movimentos que eu faço Então É tipo você caiu Num genjutsu lá E tu Se movimenta Do jeito que eu faço Lá do emote E eu falei Mano Caraca Esse aqui é o melhor emote Que tem E o que que tá acontecendo? Ultimamente A galera tá falando Que os emote Que vai tá voltando Que vai tá vindo evento Até porque Tem um emote aí Da galinha, né? Do chapéu do Shikamaru Que a galera tá falando Que vai voltar, mano Porque até agora Nenhum emote De passe de elite Voltou O pago, né? Tô falando do pago Tem uns que voltaram Mas não era pagando Lá o passe de elite Era você pegando Pelo fre de graça Então Pagando Não, não Pelo que eu sei, não Mas enfim Sobre esse emote A galera tá falando Que vai voltar Que vai ter evento Galera É quase impossível Voltar emote De passe de elite Principalmente Esse da galinha Do chapéu do Shikamaru E esse que eu falei, né? Do emote do Shikamaru Ele sim Pode não tá vindo Mais pro jogo também Porque ele veio junto Com uma skin lendária Que a skin de trocar De cor é lendária Então esse emote Pode ser que depois Que acabe Hoje em dia Tá dentro do jogo Não acabou ainda Pelo fato dele Vim com a skin lendária Do jogo Então ele pode Não voltar mais pro jogo Pois é Se não pegar agora Ou não pegar Pro código Infelizmente Talvez Ele não volte mais pro jogo E era só pra encerrar Essa dúvida aqui mesmo De emote Raro que tá voltando A gente tá falando Que tá vindo de graça Mano Mas como assim Vem emote de graça? Não Bom Agora eu quero falar Do passe de elite Se vai vir desconto Esse mês, né? Porque como todo mundo sabe Não vale a pena Pegar passe de elite No começo Quando eu reiniciar Assim já vem Novo passe de elite Não vale a pena Você comprar Eu nem sei Por que eu comprei O novo passe Com vocês sendo diamante, né? Ah, vai saber Já deixou o like? Ó, não esquece, hein? Verifica agora Se você deixou o like Tu vai tá ganhando Uma lolly Não, não, não Tô zoando, é sério Nossa, por que eu falei isso? Mas enfim Pra você que não entendeu Vou tá deixando Passando um card aí Pra vocês Que eu já fiz um vídeo Explicando que não vale a pena, mano Chegou o passe de elite Novo no jogo Não compra Não compre isso É sério Não vale a pena Mas enfim Sobre loja misteriosa Sobre vim com desconto, né? Passe de elite Tipo 90 diamantes 120 até 60 diamantes, né? Dependendo com 90% Como vocês sabem Mês passado Chegou a loja Que veio o dino Incluído Tava o passe de elite Com desconto E sempre que acontece Um evento vem E o outro mês não, né? Que cada mês Vem uma loja misteriosa Por exemplo Mês passado venho Esse mês Pode ser que não venha Mas calma Calma, tá? Porque Realmente Ainda eu acho Que tem chance de vir Não tem nada ainda De spoiler Realmente não tem nada Mas Se tu não comprou ainda Ou tá com pouco de amância Tá bem pouquinho Guarda, tá? Porque Lá pro dia 20 Até 23, 25 Se for pra tá chegando Promoção com o passe de elite Tu vai tá com seus diamantes Então Dependendo se você gostou Do novo ou quase Que tá bonitinho, né? Tem que tá legal Não gasta, tá bom? Porque pode ser que venha Pro jogo Aí tu tá com seus diamantes Aí tem gente que fala Ah, mano Ah, não vale a pena não Porque Eu nem vou conseguir Completar o Ziplema Pelo incrível que pareça Tem como completar o Ziplema Porque Você faz todos os passes de elite Lá Tem gente que fala Que não vale a pena Porque não vai conseguir Completar o passe de elite Sempre pega no final Mas você jogando Você consegue fazer Todas as missões Aí quando tu desbloqueou O passe de elite Tu vai tá pegando Todos os Ziplema Que tu fez a missão Então, olha Pega a dica Guarda essa diamante Se você realmente quer Espera, tá bom? Não é nada comprovado Mas sim Realmente Vale muito a pena Cara, se você assistiu O meu último vídeo Você viu que eu expliquei lá Como pegar a mochila Da cobra Porque apareceu lá no jogo No anúncio O que acontece? A Garena fez propaganda Enganosa, mano E eu acabei me enganando Também Porque Chegou lá no jogo E não tava escrito Chance de obter um Lá tava comprovado Praticamente lá no anúncio Dava pra entender Que você assistindo Por 60 minutos Tu ia tá ganhando A mochila de graça Tipo, não tinha nada Lá no anúncio Chance de ganhar É sério Tava lá 60 minutos E a skin da mochila Junto com alguns diamantes Então o que dava Pra entender lá É porque eu realmente Eu não assisto Eu não fico lá assistindo E tipo Pra ver que eu ganhei Mas o que tava lá no anúncio Era com certeza Que tava pra ver Era isso E muita gente Foi lá assistir Por 60 minutos Pra ganhar E acabou não ganhando Porque era chance De dropar Era chance Entendeu Então pelo que dava Pra ver no jogo Não era isso Então realmente Eu peço desculpa Pra quem foi E por eu ter falado Aquilo Porque realmente É, pois é Mas eu vou tá ficando por aqui Hoje deu pra explicar Muita coisa Pra falar do evento Pra explicar sobre o emoji Do passe de elite Que muita gente tá em dúvida Daquele vídeo Que eu sempre faço Tô todo esse tipo De relacionado ao conteúdo Em um vídeo só Como vocês gostam Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou tá ficando por aqui Eu peço muito obrigado Se você me ver até aqui Não esquece lá No meu Instagram Tá bom? Porque Vocês vão ver lá A publicação Que eu tô deixando aí E eu vou ter que tá ficando por aqui Eu peço muito obrigado Se você me ver até aqui Abraço A gente se vê no próximo vídeo Foi A gente se vê no próximo vídeo